Olá, meu nome é Camila, sou professora de redação do nono ano e hoje nós iniciaremos o conteúdo da segunda unidade, beleza? Na verdade, esse conteúdo nós já vimos, já dei uma pinceladazinha sobre esse conteúdo nas aulas anteriores, tá? Só que hoje nós vamos nos aprofundar sobre esse assunto, sobre o gênero, para que vocês possam praticar, colocar em prática e exercitar, porque é um gênero extremamente importante, na verdade, todos os gêneros são importantes, viu gente? Eu quero deixar isso claro, não quer dizer que os outros que nós estudamos anteriormente não tenham sido, mas esse aqui, bonitinho, lindo e maravilhoso, é um gênero que vai seguir vocês até o ingresso da universidade, até depois da universidade, até o processo de formação de vocês, profissional, por quê? Porque ele tem um foco extremamente importante para a nossa vida, que é argumentar, certo? O texto dissertativo argumentativo é um gênero textual que tem como principal objetivo determinar um ponto de vista, expor um ponto de vista sobre determinado assunto e defendê-lo com base em argumentos, tá? Nós vimos na sala de aula quais são os três, as partes desse texto, quantas linhas nós utilizamos, mas eu vou dar aqui hoje, ó, uma pincelada, uma reforçada sobre esse conteúdo, beleza? Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto que foca a exposição de um ponto de vista do escritor, do autor do texto, certo? Além de expor esse ponto de vista, esse autor vai ter que defendê-lo para convencer o leitor de que esse ponto de vista é real, é fundamentado, então ele vai utilizar o que? Argumentos justificativas, beleza? Então, como eu já falei, o objetivo do texto que é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sobre um determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos, isso foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? É o principal objetivo do texto dissertativo argumentativo, vocês precisam expor o ponto de vista e argumentar, só que isso vocês não vão fazer de qualquer jeito, não, não é só escrever, colocar qualquer coisa lá e pronto, e acabou, ah, professora, tem 24 linhas da massa, não é só isso, não. Existe todo um processo de produção para esse texto e que vocês precisam estar alinhados a isso, para que no processo, né, de formação de vocês, vocês dominem esse gênero e não sintam dificuldades no momento em que forem avaliados, beleza? Então, o resumo do que eu falei também, certo? O que são os argumentos? Nada mais do que a justificativa da importância daquele tema, daquela sua tese, do seu ponto de vista, certo? Então, o argumento é como se fosse justificativa, tá? Qual é a estrutura desse texto? Como ele se organiza? Como é que acontece, professora? Eu posso escrever um parágrafo só? Não, não tem como, pelo amor de Deus, não façam isso não, porque senão vocês vão levar um zerão e eu não quero ser ocupada disso não, viu? O texto dissertativo argumentativo é dividido, é estruturado de três formas, né? Ele apresenta três elementos, introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente, professora, ah, isso é fácil, é um parágrafo para cada e acabou. Não mesmo. Sinto informar a vocês, amores, mas não é dessa forma que acontece, tá? Você não pode escrever um texto de qualquer jeito, mesmo apresentando três parágrafos, porque isso não é texto dissertativo argumentativo, tá? Vamos entender qual é a função de cada parte desse texto, quantos parágrafos para cada parte serão necessários para que vocês possam dominar e, ó, tirar dez mil na prova, não é nem dez minhas provas, viu? Porque vocês precisam. Como eu disse, nós iremos agora entender um pouquinho como funciona essa, a composição do texto dissertativo argumentativo, a importância de cada parte, tá? E a função delas, beleza? Então, nós temos aqui a introdução. O que é a introdução? Nada mais é do que o primeiro parágrafo do seu texto e é na introdução que você vai apresentar a tese. O que é tese mesmo? Vamos lembrar? Falem aí para mim, para eu ouvir. Obrigada. Ouvir direito, muito bem. Percebi que vocês já captaram a mensagem. É isso mesmo. Tese é o seu ponto de vista, que é diferente de tema, tá? Tese e tema são coisas diferentes. Tese é o seu ponto de vista sobre o tema. E a introdução do texto tem essa função, essa funcionalidade. Apresentar a sua tese, certo? Ô, professora, mas se eu quiser apresentar também, na introdução, as justificativas para defender a minha tese, eu posso? Claro que pode, com certeza. Você pode se apresentar, já apresentar as suas justificativas, os seus argumentos na introdução. Por quê? Porque o seu leitor, você vai ficar inteirado, né? Vai saber do que você vai tratar no seu texto. Você pode, mas pode também apenas apresentar a tese. Então, vamos lá. Introdução apresenta a tese e apresenta o assunto, tá? Então, é assunto e tese. E os argumentos, se vocês quiserem, certo? Geralmente, na introdução, nós temos aí um parágrafo de em torno de seis linhas. É a média, tá? É a média para vocês apresentarem o ponto de vista e o assunto a ser tratado, certo? Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento do texto? Primeira coisa, a quantidade de parágrafos do desenvolvimento depende da quantidade de argumentos que você vai utilizar para defender a sua tese, certo? Então, o mínimo de argumentos que você precisa apresentar num texto de trinta linhas é dois. O mínimo é dois, certo? Então, o desenvolvimento é a parte do texto dissertativo-argumentativo que tem a função de desenvolver os argumentos, as justificativas que você apresentou na introdução, tá? Então, é no desenvolvimento que você vai desenvolver, óbvio, né? Desenvolver o desenvolvimento os seus argumentos. Então, se eu tenho dois argumentos, que é o mínimo para um texto de trinta linhas, eu vou ter quantos parágrafos no desenvolvimento? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Passou o tempo, dois. Então, um parágrafo de um texto que contém trinta linhas, o mínimo de argumentos é dois. Então, seu desenvolvimento vai ter dois parágrafos. Por quê? Porque cada parágrafo do seu texto, do seu desenvolvimento, estará relacionado ao argumento que você apresentou. Vamos supor, e eu vou dar um exemplo tão, né? Um exemplo tão novo que eu vou falar agora. Vamos supor que o tema seja violência. Olha que tema novo, diferente. Gente, enfim, né? Vamos supor que o tema é violência. Aí você pensa, poxa, o que é que eu sei sobre violência? Meu Deus, a violência está crescendo no Brasil. Tá, mas eu não posso colocar assim no meu texto. Como é que eu vou fazer? Aí você pensa, pensa, pensa. Como é que eu vou criar minha tese? Já sei. A violência é um assunto extremamente relevante para a nossa sociedade, uma vez que está cada vez mais crescendo em nosso país. Pronto. Olha a minha tese. Eu falei sobre violência. Apresentei o assunto e apresentei meu ponto de vista. Qual foi o meu ponto de vista? Que a violência está crescendo cada vez mais em nosso país. Olha, eu delimitei. Certo? Delimitei o ponto de vista e delimitei o lugar. Não foi uma coisa ampla. Porque se eu for falar de violência, eu posso falar de violência no mundo. Não, mas estou falando do nosso país em específico. Aí você pensa, certo. E o que colabora para esse crescimento? Ah, tanta coisa. Tanta coisa colabora para o crescimento da violência. Mas o quê? Deixa eu delimitar aqui também. Eu vou tratar de dois assuntos. Falta de educação, de investimento na educação. Um exemplo. É a minha justificativa para o meu argumento. Então, a falta de investimento na educação e a falta de investimento na infraestrutura da sociedade no sentido da segurança. Então, falta de investimento na segurança. São duas justificativas plausíveis para que eu possa utilizar para justificar a minha tese? São. Então, pronto. Então, são os meus dois argumentos. Perceberam? São dois argumentos que eu apresentei na minha introdução. Então, eu vou desenvolver cada um desses argumentos no desenvolvimento. Cada parágrafo falando de um. É importante lembrar também que a ordem dos parágrafos do desenvolvimento estarão diretamente relacionadas com a ordem que você apresentou os seus argumentos. Se você primeiro falou de falta de investimento na educação, então, seu primeiro parágrafo do desenvolvimento tem que falar sobre falta de investimento na educação. Se o seu segundo argumento, óbvio, né? For a falta de investimento na segurança pública, então, é o seu segundo parágrafo do desenvolvimento. Certo? Então, o que foi que eu falei? A quantidade de parágrafos do desenvolvimento vai depender da quantidade de argumentos que você apresentar. Se eu apresentei três, então, meu desenvolvimento vai ter quantos parágrafos? Três parágrafos. Certo? E a quantidade de linhas, professora? Ó, somando todas as linhas do desenvolvimento, é em torno de dezoito. Todas as linhas. Só que essas dezoito linhas vão estar divididas entre os parágrafos. Certo? Então, se são dois parágrafos, cada um vai ter, em média, de nove linhas. Se eu tiver três, em média, seis linhas. Ah, professora, mas tem que ser essa coisa, assim, cerquinha? Não é que precisa ser essa quantidade certa. Ah, pode ser nove, não pode nem passar, nem termina isso. Mas é a estética do texto. Porque, imagine, você vai pegar um texto pra ler, aí tem um texto com o primeiro parágrafo de dez linhas. Aí o segundo parágrafo tem três linhas. Ó que texto cansativo pra ler. Feio. Nossa, gente, a primeira coisa. Eu canso de falar a vocês, mas eu sempre vou repetir. A estética do texto é importante. Margem, parágrafos. Então, se os seus parágrafos têm uma média de tamanho legal, então tá massa. Ah, então quer dizer, professora, que um parágrafo pode ter sete, outro pode ter nove? Pode, tá? Não pode ser aquela coisa extrema. Você tem que dividir a quantidade de dezoito linhas, em média, entre esses três ou dois parágrafos. Beleza? Ok? Ótimo. Conclusão. O que é a conclusão de um texto dissertativo argumentativo? Qual é a função dessa parte, que também é tão importante quanto as outras? Gente, toda a parte é importante, viu? Nós precisamos costurar o texto, costurar os parágrafos, porque ele não é feito de forma solta. Cada parte tem que estar ligada, certo? A conclusão do texto dissertativo argumentativo exerce três funções. Retomar o tema. Retomar a ideia, como que ele está falando. Apresenta um resumo, certo? E apresenta também uma justificativa, uma solução, quer dizer, desculpa, uma solução para o problema. Tá? Então, a conclusão. Vai apresentar uma retomada. Vai resumir o assunto do seu texto. Vai apresentar o assunto, resumir o seu texto. E, se o tema for um problema, você vai apresentar uma proposta de intervenção ou solução. Beleza? Então, como eu já falei, normalmente apresenta-se a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor saiba que o texto vai tratar. Corresponde, geralmente, a um parágrafo. Foi exatamente aquilo que eu falei anteriormente, tá? O desenvolvimento é a parte que desdobra, que desenvolve os argumentos, tá? E que comprova que o seu ponto de vista está coerente, está correto. Agora, é importante chamar a atenção para o desenvolvimento, porque para você fazer isso, você precisa ter base, ter fundamento. E o que você pode utilizar para ter esse fundamento? Exemplos, dados estatísticos, fatos históricos. Todos esses exemplos são elementos que você pode utilizar para provar a sua tese também, provar o seu ponto de vista, certo? Você tem o argumento e dá exemplo desse argumento, para que você, assim, possa mostrar que está fundamentado, que você conhece sobre o assunto, certo? Então, leiam, estudem bastante e busquem informações todos os dias, porque, gente, senão não adianta, né? Milagre não acontece, não. Bora ler. Aí, ainda falando sobre o desenvolvimento, falando exatamente isso que eu falei agora, mostrando fatos históricos, exemplos e tal. E a conclusão, que é o acabamento, que é o que amarra, certo? Aí, como eu falei, retoma a ideia, resume e, se o tema for um problema, você apresenta uma proposta de intervenção. Agora, essa proposta de intervenção, gente, tem que ser uma proposta coerente, tem que ser uma proposta que possa ser resolvida, porque utopia não existe. Como é que você vai? Como é que você tem um tema como violência e diz que a violência precisa acabar, que para acabar a violência, agora, no contexto atual, você dizer que vai acabar a violência agindo de determinado modo, não tem como. Primeiro que nós vivemos num planeta, muito extenso, óbvio, muita gente. Então, você dizer que, ah, vou acabar com a violência, é utópico. Você pode dizer assim, ó, diminuir, reduzir, tá? Utopia. O que é utopia? Vamos lembrar, eu já falo isso para vocês sempre. Mas, vale lembrar que, utopia é aquela ideia, de modo bem resumido, que não pode ser realizada. É como se fosse aquele sonho que você tem e que não tem como ser realizado. Tá? Então, assim, utopia é isso. Você dizer que vai acabar com a violência, é utopia. Concordam? Se não, vocês depois deixem aí, a gente conversa, debate sobre isso. Mas, utopia é isso. Hoje, no contexto atual, quando a gente diz que vai acabar com a fome do mundo, com a violência do mundo, é utópico, minha gente. Infelizmente. Infelizmente. Mas, um dia, a gente vai conseguir e a gente vai evoluir e não vai existir mais nada disso. Tá? E, é isso. Com relação à conclusão, são esses pontos. A proposta de intervenção só vai existir se o tema for um problema. Tem que lembrar disso. Tá? Se a professora, como assim, vai ter um tema como amizade. De modo geral. Amizade é um tema problemático? É uma problemática? Não. Então, você não tem como trazer uma solução se não é um problema. Então, você vai, na conclusão, retomar a ideia central do texto e resumir. Pronto. Agora, se o tema é um tema como violência, é um problema. E precisa ser solucionado, ou pelo menos amenizado, quer dizer, aí você traz uma proposta de intervenção coerente, acessível, que, poxa, a gente vai ler, massa, que dá pra fazer, bora tentar. Então, é isso. Beleza? A linguagem. Outros fatores que são importantes, além da estrutura, que eu já venho falando pra vocês, tem outros elementos que também são importantes no momento da produção do texto. Tá? Além da estrutura, das margens, do parágrafo, é importante que você também leve em consideração alguns elementos, como, por exemplo, a linguagem. Aí, tu vai escrever um texto e coloca, e aí, véi, beleza? Não dá, né, gente? Um texto assertativo e argumentativo não pode utilizar gírias, não pode utilizar a linguagem do cotidiano, tem que ser uma linguagem clara, óbvia, objetiva, impessoal, tá? Como assim, impessoal, professora? Vou dar um exemplo que eu sempre dou pra vocês e vocês sempre esquecem, porque, pelo amor de Deus, né? Quando eu digo assim, ah, eu macho que a violência tá... Quando você diz assim, a violência está crescendo a cada dia, a gente que tá lendo sabe que é a sua opinião. Não precisa você dizer, eu acho que a violência tá crescendo como vocês, alguns fazem ainda, né? Eu vou puxar a orelha de vocês depois dessa aula aqui. Se eu pegar algum texto com esse eu acho, viu? Vocês vão ver. Bom, coloque pra vocês verem. Resenhas à parte. Além disso, a variedade linguística é a padrão, é a norma culta. O que é essa norma culta? Então, o que é essa linguagem padrão? É a linguagem que eu vou colocar de uma forma bem simplória pra vocês, tá? Vamos colocar assim. Que foi adotada de modo que todo mundo que leia algum texto que utilize dessa linguagem possa entender, tá? E por que gírias não entram nesse tipo de linguagem? Porque se eu conheço uma ação se tem uma expressão aqui na Bahia provavelmente em algum outro estado do nosso país as pessoas não vão conhecer essa expressão significado. Aí eu coloco no meu texto dissertativo argumentativo que vai ser exposto no site e aí a pessoa vai lendo e vai saber o que significa. Aí vai ficar um texto difícil, tá? Um texto que vai ficar incompreensível nesse percurso dele por quê? Porque a pessoa que leu não conseguiu compreender aquela expressão então a variedade padrão fala justamente isso é você utilizar a linguagem padrão a linguagem que todos vão entender então gírias vai entrar aí? Não, tá? Os verbos presente do indicativo Ah, professora mas eu não posso usar o passado? Você pode usar quando você se você utilizar como recurso por exemplo a narrativa de uma expressão histórica de uma ação de um acontecimento histórico pra representar o seu argumento se você utilizar esse recurso não tem problema agora no seu discurso de modo geral no discurso do texto em si o verbo tem que estar na primeira desculpa no presente do indicativo beleza? O que nós devemos apresentar aqui de modo geral né? Bem resumido adequar né? adequação a redação deve obedecer a norma culta foi o que eu já falei pra vocês clareza concisão coesão tudo isso também já falei mas eu vou dar uma pinceladazinha agora pra vocês clareza você tem que ser objetivo você não pode estar em cima do muro ou isso é feijão ou isso é arroz não pode ser os dois ao mesmo tempo tá? Então clareza você tem que ter clareza naquilo que você vai expor tá? concisão evitar redundância é aquela expressão que todo mundo utiliza que é a famosa enxerção de linguiça você escreve 10 mil palavras pra dizer exatamente a mesma coisa e eu já corrigi muitos textos de vocês assim tá? pensa que o professor não percebe mas o professor percebe e ó vai sinalizando outra coisa eu nem tenho aqui mas eu vou falar também ai meu Deus são 20 linhas no mínimo o que é que eu vou fazer eu tô sem argumento ah já sei vou colocar 10 metros entre uma palavra e outra é porque a gente não vai perceber esse espaçamento que vocês colocam né gente? me poupe tá? então se liguem nisso também coesão você tem que produzir o seu texto tem que ter sentido minha gente como é que você diz que isso vou trazer de novo feijão e arroz né? como é que você diz que isso é feijão e lá embaixo você diz que a mesma coisa é arroz isso é coerente minha gente? isso tem sentido? não então ó preste atenção quando vocês iniciam o texto de vocês afirmando uma coisa tem que defender aquele até o final não pode mudar o ponto de vista assim de uma hora pra outra se você tá produzindo o seu texto pra defender seu ponto de vista se liguem nisso tá? expressividade evitar as frases feitas essas frases esses clichês que a gente conhece não coloque não precisa tá? ah mas eu quero colocar pra exemplificar alguma coisa beleza coloque entre aspas porque assim eu vou saber e qualquer pessoa que for ler o seu texto que aquela expressão não é sua e que você está utilizando só para expressar ou exemplificá-lo tá? sempre que você quiser utilizar uma uma gíria ou uma expressão que comumente não estaria numa dissertação coloque entre aspas porque ali eu vou entender que é uma ironia que é um exemplo beleza? mas coloque entre aspas certo? no mais é isso agradeço a presença de vocês e já já estaremos juntos para eu brigar puxar a orelhinha de vocês e a gente produzir muito texto